Ah, Maria. Olha lá, o cheiro ainda não some não, não some não. Tá vendo? Não some não. Eu tô vendo ele. Tá vendo com a capa lá, assim? Tá vendo? Tá vendo? Tô. Olha, tá na imagem aí, ó. Olha, bate a mão. Tô filmando aqui. Olha, você não é filme. Olha pra mim, tá vendo? Olha pra mim, olha pra mim. Eu tô filmando ele. Olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Olha ele na parede, olha o demônio na parede. Olha pra mim, olha pra mim. Olha. Caiu, desmaiou. Ela não aguentou não, caiu. É principalmente a gente que não aguenta, se cai. Porque não pode não ficar de primeiro. Não pode também ficar não. Porque só que tá vendo. Ai, não arrependi. É ele. É ele, eu não arrependi. Vai, Jesus. Tá vendo? Tá vendo? Ai, que coisa feia, gente. Tá vendo? Ai. Tá vendo? Ele vai sair. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Ai, eu vou. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Tá repreendido, Senhor. O nome de Jesus. Sai. O nome de Jesus. Não vale o que você pode. Pode mais ter que der a mão. Pode mais ter que der a mão. Não pode mais ter que der a mão. Queima, Jesus. Queima. 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 Vai sair. O nome de Jesus. Vai embora. Queima. Vai embora! 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 E não é do seu jeito, eu quero o chefe, o chefe dessa RNG... ...que região de demônios. Bora! O que foi isso menina? Ele salvou uma onda! O homem desculpe o seu jeito foi, salvou o meu baiu. É porque ele falou pra sair, tá tirando de lá. Bora! Meu Deus do céu! O que tem aí fora? Bata, ele sai lá na hora. Vou dar um beludo já, vou lá. Isso, eu quero que a gente não tem mais sorte. Vai, seu, vai. Toca, toca, toca. Vamos embora aqui. Vamos embora. Vamos embora. O chefe, o chefe, o chefe. Eu quero te denomar. 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 Agora, agora. Eu quero te denomar. Eu quero te denomar. Eu quero te denomar.